Na-na-na-na-na-na Se inventa me fazendo mar Eu juro pelo mar e o céu Que quando você vai embora Fica na minha boca o sabor do mel A gente faz amor todos os dias, mas não tem uma relação Nem posso chamar de neném, quem um dia já me chamou de coração E quando eu falo em voltar, cê sempre tem a mesma reação Tira a roupa, apaga a luz, beija a morte e me seduz Mas volta não, você só quer me usar Tira a roupa, apaga a luz, beija a morte e me seduz Mas volta não, você só quer me usar A gente faz amor todos os dias, mas não tem uma relação Nem posso chamar de neném, quem um dia já me chamou de coração E quando eu falo em voltar, cê sempre tem a mesma reação Tira a roupa, apaga a luz, beija a morte e me seduz Mas volta não, você só quer me usar Tira a roupa, apaga a luz, beija a morte e me seduz Mas volta não Tira a roupa, apaga a luz, beija a morte e me seduz Mas volta não, você só quer me usar Você só quer me usar